Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Mais uma vez, as chuvas castigaram os moradores de Tapes. Quem saía para o trabalho às sete da manhã foi surpreendido por uma forte chuva que alagou ainda mais a cidade. Na Pim Veste, o acesso desde o início do período de chuvas é quase intransitável. Quem não tem veículo com tração se arrisca na estrada tomada pelo barro. Na Praia do Jacarezinho, a rua ficou destruída mais uma vez. O trânsito de veículos está bloqueado e o acesso às casas é somente pelas calçadas. Em outros pontos, a água tomou a rua. No bairro Arroio Teixeira, o nível manteve-se estável, apesar da elevação da água. Na rua Adilis Peixoto, moradores da beira da lagoa tiveram suas casas invadidas pela água. O nível da água foi tão alto que móveis foram danificados e o dia foi de limpeza. Parte da rua João Ataliba Wolf ruiu com a força das ondas. Os moradores do porto da Sanga das Charqueadas ficaram impressionados com os estragos causados. O guascácio no barranco, vou te contar, era bruto a coisa, chegava a roncar o negócio, porque era uma altura a onda, mas a lagoa sabe como é que é, assim como ela vem, ela vai. E quantos anos a senhora mora aqui na rua? Há 40. Há 40? E a senhora? Eu acho que eu nunca tinha visto isso aqui. Nunca viu nada assim? Desde que eu moro aqui nunca tinha uma lagoa tão louca como estava essa semana, ontem, de tarde, hoje, está horrível, horrível, horrível. O prédio da fábrica de gelo também está ameaçado pela ação da lagoa. Em um dos becos da rua, famílias tiveram de sair das casas. Os barcos passaram o dia atracados e os pescadores, que estão há pelo menos 10 dias sem poder trabalhar, aproveitaram para dar manutenção aos barcos e às redes de pesca. Na ilha, na Vila Nova, por volta do meio-dia, os bombeiros voluntários tiveram de retirar algumas famílias pela elevação da Sanga das Charqueadas. Outras famílias não saíram das casas por conta do medo de saques e de perder o que ainda lhes restou. Na rua 13 de maio, a Sanga do Meio chegou próximo às residências e deixou os moradores em alerta. O tempo ficou firme durante a tarde e o anoitecer foi tranquilo. A previsão, segundo o Climatempo, é de 20 milímetros de chuva para amanhã, desta sexta-feira. Vem aí o horário de verão. Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora. Neste sábado à meia-noite.